Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e tô aqui num vídeo completamente diferente dos habituais, até num horário diferente, porque eu preciso dar algumas explicações. Rolou uma baita polêmica ao longo do sábado, envolvendo meu nome, tudo por causa de um vídeo que eu publiquei lá no meu blog no Yahoo, falando a respeito do comportamento de alguns atletas revelados na base do Palmeiras e que tem incomodado alguns jogadores veteranos. Não imaginei que ia repercutir tanto, nem fazer tanto barulho, até porque é uma informação simples. Mas, no meio da tarde, talvez por conta de toda a repercussão, o Palmeiras decidiu fazer duas postagens no seu Twitter pra afirmar que eram notícias falsas e que o meu objetivo era tumultuar o ambiente do Palmeiras. Não tenho interesse nenhum em tumultuar o ambiente do Palmeiras, nem de qualquer outro clube brasileiro, e reafirmo que as notícias e as informações todas são verdadeiras. Até por isso, vou gravar esse vídeo pra contar sobre as informações, inclusive vou acrescentar uma série de outros detalhes pra que você possa tirar suas próprias conclusões. Bom, pra começar, preciso deixar bem claro que não invento informação nenhuma e tem até um retrospecto recente de informações divulgadas no Palmeiras que reafirmam que eu tenho, de fato, fontes no Palmeiras, pessoas que me contam coisas importantes. Só pra lembrar algumas coisas recentes. Fui o primeiro jornalista a dizer que o Miguel R. Ramirez era o plano A, B, C, D, E, F. Enfim, era a única opção do Palmeiras. E foi, de fato, o que aconteceu. O Palmeiras negociou com um técnico espanhol e acabou não dando certo. Isso todo mundo soube. Algum tempo depois, inclusive, fui o primeiro a falar que o Miguel R. Ramirez ligou pro Palmeiras pra dizer que tava meio arrependido, que era pro Palmeiras esperar. Teve uma série de pessoas que desmentiram, disseram que não era nada disso. Mas algumas horas mais tarde, o André Hernan, do Grupo Globo, trouxe a mesma informação. Também contei que o BKC e o Reins eram as prioridades do Palmeiras depois do não acerto com o Miguel R. Ramirez. Trouxe informações no dia em que o negócio com a Bel Ferreira acabou se confirmando. Eu contei aqui no YouTube, pra quem assiste o canal no YouTube, logo pela manhã, que o Palmeiras tinha uma conversa avançada com um técnico português. Eu não tinha informação de que era o Abel, mas uma pessoa lá do Palmeiras havia me contado que as negociações com esse técnico português, cujo nome não havia sido identificado, tinham avançado. Era mais uma informação precisa. Separei mais alguns detalhezinhos e algumas informações que eu contei recentemente. Vila Sante, o volante paraguaio que pertence ao Serro Portenho, trouxe as informações com números da proposta feita pelo Palmeiras. Informação que me foi passada por uma pessoa do Palmeiras. Da dura que o Cebolo, o Andrei Lopes tomou, o técnico interino do Palmeiras tomou, depois da derrota pro Fortaleza. Ele escalou um time repleto de meias atacantes e abriu mão dos pontos. O presidente Maurício Galilhati chamou ele na sala e deu uma bronca nele. Mais recentemente também contei sobre a chateação da diretoria com o Patrick de Paula por causa do comportamento dele. Tudo isso só pra dizer que, de fato, pessoas do Palmeiras, pessoas da diretoria, da comissão técnica, do próprio elenco, tem pessoas que me passam informações. E eu vou, na medida do possível, checando e vou trazendo as informações pra vocês. Bom, bora começar a explicar essa história que aconteceu e que gerou tanta polêmica ao longo do sábado. Primeiro, preciso te contar que conversei com mais de quatro pessoas antes de publicar o vídeo lá no meu blog no Yahoo. E preciso contar pra você que não há racha nenhum, pelo menos as informações que eu tenho, entre jovens e veteranos do Palmeiras. Se fizeram esse tipo de interpretação a partir do meu vídeo, fizeram a interpretação de maneira equivocada. Não há meninos contra veteranos, jovens contra adultos, nada disso. Tanto que no próprio vídeo eu conto que o Gabriel Verão, que o Gabriel Menino e que o Danilo são super bem avaliados pelos veteranos. O Gabriel Menino, inclusive, é um cara com personalidade, um cara que ajuda nas grandes decisões, mas tá sempre muito próximo dos veteranos. O Gabriel Verão joga de um jeito diferente, um pouquinho mais calmo, mais tímido, bem introspectivo. E o Danilo também conquistando seu espaço, outro menino super elogiado. Há dois garotos revelados na base, que tem bom espaço, daqui a pouco eu vou falar sobre eles, o Patrick de Paula e o Wesley. Esses, sim, que acabam incomodando. E incomodam, a expressão que eu ouvi de um veterano que joga no Palmeiras, é de que esses dois são folgados, tá? Então é esse o motivo da matéria. Tem veteranos que consideram que alguns jovens, esses dois, no caso, são folgados. O que isso tem de mais? E eu não vejo nenhum drama, nenhum motivo pra tanto barulho. Mas, só pra voltar no papo com esse jogador veterano, que falou sobre os meninos folgados. Ele lembrou que nos tempos em que ele era um jovem, os garotos tinham um outro papel bem diferente. Eles tomavam um trote dos veteranos, eles tinham que buscar café pros jogadores mais velhos, e que agora a realidade é completamente diferente, os atletas da base já chegam chegando. E no Palmeiras esse caso específico é bem forte, até porque são vários garotos que foram promovidos ao time principal. Esse veterano ainda contou que um pouquinho da folga dos mais jovens também se dá porque os veteranos muitas vezes não se posicionam ou não cobram como cobravam antigamente, mas faz parte desse novo movimento do futebol. Queria contar um pouquinho a respeito do Patrick de Paulo. O que tá rolando com o Patrick de Paulo? Antes, só pra lembrar, que quando eu falo que eles são folgados, o Patrick de Paulo e o Wesley, não tô dizendo que eles são bad boys, que eles têm, por exemplo, o perfil do Sasá, que já arranjou confusão em tudo quanto é lugar, ou, por exemplo, o caso do Diogo Vitor, que chegou a ser excluído, expulso do Santos e foi recentemente contratado pelo Corinthians. São garotos folgados. Ponto final. Sobre o Patrick de Paulo, o que tá rolando com ele? A avaliação da diretoria, da comissão técnica e dos companheiros de time é que o Patrick deu uma mascarada depois de todo o sucesso que fez com a camisa do Palmeiras, especialmente depois do título do Campeonato Paulista e da proposta que recebeu do Benfica. O Benfica chegou a oferecer 10 milhões de euros pra contratá-lo. O Jorge Jesus queria o Patrick de Paula por lá. O Palmeiras pediu 25 milhões de euros e não houve acordo. Também contei nesse vídeo que eu publiquei lá no Yahoo e vou trazer mais detalhes, que o Patrick de Paula recentemente discutiu com o Felipe Melo. Ou o Felipe Melo discutiu com o Patrick de Paula. Enfim, os dois discutiram. Foi uma discussão forte, não teve briga, não teve nada, mas os dois acabaram se desentendendo. O Felipe Melo faz parte dos líderes entre os veteranos e não gostou de algumas medidas, de alguns comportamentos do Patrick de Paula. Por isso rolou essa discussão. Informação que inclusive me foi confirmada por uma pessoa próxima ao Patrick de Paula. Então pode vir o Felipe Melo desmentir, pode vir o Patrick de Paula desmentir, mas até uma pessoa que trabalha com o Patrick de Paula acabou me confirmando que essa discussão aconteceu. E aí pessoal, não sejamos ingênuos também, né? Discussões acontecem em todo o ambiente. Acontecem na nossa casa, acontecem no ambiente de trabalho, acontecem no clube de futebol, não há problema nenhum, não há nada de mal nessa questão. Só estou te contando que o Patrick de Paula e o Felipe Melo já discutiram sim. Outro ponto que tem pesado contra o Patrick de Paula. Há dentro do Palmeiras a acusação de que ele tem abusado das festas. E essa pessoa próxima ao Patrick de Paula me contou que ele ganhou essa fama por causa de uma festa que ele fez há mais ou menos 30 dias. Foi de fato uma festa grande, mas, de acordo com essa pessoa, foi uma única festa e, a partir daí, começaram a bater na tecla internamente de que é um cara que está indo muito para a balada, está fazendo muita festa. A alegação, a defesa por parte do volante é de que ele fez uma única festa e, a partir daí, tem tomado pancada de tudo quanto é jeito. De qualquer maneira, mais recentemente, o Patrick perdeu baita espaço dentro do Verdão. Nos últimos três jogos, ele não foi titular e ficou no banco de reservas durante duas partidas inteiras. Isso aconteceu nos jogos contra o Tigre e também contra o Red Bull Bragantino, ele só atuou como titular na partida contra o Atlético Goianiense. É de se imaginar que seja só uma fase, uma bronca que a diretoria deu no Patrick de Paula. Dá uma segurada aí, se deslumbrou um pouquinho, está se achando um pouquinho demais, vai ficar no banco de reservas. Se voltar a treinar com o mesmo empenho, se voltar a jogar no mesmo nível, volta rapidamente a ser titular do Palmeiras. Sobre o caso do Wesley, é um caso bem menos problemático, se é que dá para chamar o caso do Patrick de Paula de problemático. O Wesley tem a fama, ele é chamado pelos companheiros de time de rabugento, porque tudo que se fala para o Wesley, o Wesley reclama. Mas isso não faz dele um bad boy, isso não faz dele um garoto mau, pelo contrário, ele é titular do Palmeiras e merece ser titular. 19 jogos na temporada, 3 gols marcados desses 3, 2 nos 2 últimos jogos. Ele marcou contra o Red Bull e contra o Atlético Goianiense, é inclusive o garçom maior assistente do Palmeiras, aquele que deu mais passes para gol desde o início da temporada. Então, o que acontece é que assim, às vezes pedem alguma coisa para o Wesley, o Wesley responde, pedem outra coisa e ele responde. Aquele cara que está sempre reclamando. Esse é o ponto. O que tem demais nessa história? O que o Palmeiras se ofendeu a ponto de fazer uma tweetada para dizer que eu quero tumultuar o ambiente? Não tem tumulto nenhum. E aí, para terminar de vez essa história, você tem todo o direito de consumir a informação que quiser. Quem sou eu para dizer que tipo de informação você deve consumir? Mas, se você acha que tem que consumir a informação só dos veículos oficiais do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians, é um direito seu. Você vai correr o risco de só ter notícias boas. Só para citar um exemplo recente, o Palmeiras assegurou que não tomou não de nenhum treinador durante todo esse período em que buscava um técnico, nem no Miguel Alva Mires, porque o Palmeiras avalia que o técnico espanhol do Independiente Del Valle aceitou a proposta do Palmeiras, mas só poderia assumir o comando do time a partir de janeiro do ano que vem. Não fiz polêmica nenhuma. Trouxe a informação de que dois meninos são considerados folgados pelos veteranos. Não há racha no Palmeiras por conta disso. Pelo menos, não há informação que eu tenho. Até o Robson Morelli, jornalista do Estadão, com quem eu trabalhei no Diário de São Paulo recentemente, acho que no dia 20 de outubro, chegou a contar de um racha entre garotos e veteranos. Não é essa informação que eu tenho. O que eu tenho é que os veteranos estão incomodados com alguns comportamentos do Patrick de Paula e do Wesley. Isso não faz com que eles não possam jogar juntos, muito pelo contrário. Wesley vai ser titular absoluto, e o Patrick de Paula mais cedo ou mais tarde vai voltar. E é assim que vai funcionar. Bom, pessoal, eram esses os esclarecimentos que eu queria fazer. Que legal que você ficou até aqui pra me ouvir. É sempre importante que antes de formar o seu juízo, você leia, você entende e entendeu aquilo que tá sendo passado. Vou até deixar o vídeo que eu publiquei lá no Yahoo pra que você assista ele na íntegra. Não tem nenhuma incitação à violência, à crise, à racha, nem nada disso. Só contei de forma bem resumida tudo o que eu falei aqui pra vocês. Beleza? A gente se vê qualquer hora. Abraço! Novo técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira, terá um probleminha pra administrar no vestiário ao Rio Verde. É que alguns jovens atletas recém-promovidos ao time principal andam se estranhando com veteranos. Só pra citar um exemplo, recentemente Felipe Mello e Patrick de Paula tiveram uma discussão bem forte. O Patrick de Paula foi acusado de ser folgado. O Felipe Mello não gostou de algumas das atitudes do jogador e decidiu enquadrá-lo. É importante contar também que o Patrick de Paula chegou a ficar no banco de reservas contra o Tigre. Há um entendimento entre os dirigentes ao Viverdes de que o comportamento do Patrick de Paula não tem sido tão profissional desde que ele recebeu uma proposta do Benfica. Outro jogador revelado na base, que também tem sido alvo de reclamações, é o Wesley, recordista de assistências no time principal. O estilo rabugento dele já lhe rendeu várias cornetadas de atletas mais experientes. Javeron, Gabriel Menino e Danilo, que também vieram da base, esse sim tem um comportamento bastante elogiável pelos jogadores mais experientes do Palmeiras. Será que o Abel Ferreira vai conseguir administrar todos esses egos e dar certo no verdão? Abel Ferreira